Geminianos, muito cientes de seu valor, comunicativos, expressivos e realmente sabem fazer acontecer. Com essa energia, vocês entram no ano de 2023 com esse arquétipo maravilhoso da força, esse arcano maior que vai guiar todos os parâmetros da sua vida, tanto no aspecto geral, amor, carreira, finanças, saúde. Então, de um aspecto geral, vocês podem esperar um ano positivo, porque a força mostra o teu conhecimento, você vê esse símbolo aqui do infinito no arquétipo, dominando os seus instintos, então colocando realmente essa energia do signo de ar que vocês são, colocando a razão em primeiro lugar. Vocês vão ter muita facilidade para isso, onde nesse ano de 2023, vocês colocam o seu fator de persuasão, a sua comunicação à tona, fazendo isso transformar e trazer energia maravilhosa. Então, se você quer algo de alguém, você vai saber as melhores palavras para chegar a essa pessoa, você vai saber mostrar o que você quer. Se você quer uma projeção na carreira, que essa carta da força fala sobre sucesso, sobre avanço profissional, você vai se apresentar, você vai mostrar tudo aquilo que você realmente é. Você não está fantasiando nada, você simplesmente está escolhendo os melhores argumentos, se guiando, se moldando, se armando e preparando esse 2023 de muito sucesso. É um ano realmente de dominação, dominação do território do próprio geminiano, porque vocês têm passado por algumas dificuldades no ano de 2022, e agora é onde você está ciente do seu valor, do seu potencial, e não aceita nada menor que isso. No amor, vocês podem esperar uma grande conexão com o seu parceiro, e para quem está solteiro, vocês vão estar muito cientes do seu valor, como eu acabei de falar. Então, vocês não vão aceitar ninguém que não quer um comprometimento, ninguém que não está se doando na mesma medida que você. Até para situações casuais, os geminianos estarão bem seletivos, ok? Na saúde, eu tenho poucos pontos de atenção para você. Aqui, a carta da força, ela pede principalmente para cuidado com o coração, o órgão mesmo, tá? Então, fiquem de olho, façam atividades físicas, façam aquele check-up normal que todo mundo precisa fazer, mas prestem atenção que os geminianos precisam dar uma olhada nesse ponto. Fiquem de olho no artigo completo lá no site da We Mystic, onde eu trago todos os detalhes do seu signo com muito carinho, para você realmente ter aí o que eu preciso fazer, aonde eu vou atingir, eu tenho sucesso, não tenho, para onde vou? O tarot é magnífico para que você realmente mude a sua previsão, caso você queira que aquilo ocorra de forma diferente, tá? Então, usem e abusem dessa ferramenta divina, que só tem a transformar e trazer essa energia que já é de vocês materializada. Se você assistiu até aqui, eu agradeço bastante. Dê aquele like, comente a sua frase de poder para esse ano de 2023. Se esse é o seu signo solar, eu peço que você olhe os demais signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, para que você realmente junte as pecinhas e faça o melhor 2023 que você pode fazer, ok? Que você pode trilhar. Muito obrigada, tá? Pela atenção e tchau, tchau!